E aqui como é que está usar levin de lápia ali Um mês depois Nossa, ontem fizeram um mês Desliguei o sistema Para ficar mais fácil para poder Filmar Essa aqui não é usar levin não, tá? Esses aqui um dia foi assim Aí Olha o maior bichinho ali Aí, ó Aquele maiorzinho que passa lá embaixo é pangáceos Arisco que está danado Aí, ó Um mês Então eu tive uma perda Morreu ontem uma levinha aqui Mas está indo tudo bem Esses aqui de vez em quando vai uma papanela Olha o tanque que está bonito esses peixes Olha a saúde deles Aí, criação de tilapia em caixa d'água de mil litros Né Tem a água derramando ali Porque eu desliguei o Sistema de circulação aqui Aqui está o decantador Outro decantador ali Filtro Filtro Está derramando a água para desligar a circulação Filtro Bola ligar aqui Senão agora nem a dona irão descer e briga Filtro 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 E aí